Salve, muitos de beleza! Sejam bem-vindos ao canal! Eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Vlad Drácula, o Imperador, os Grandes da História 3 Bom, é lá no canal do Imperios AD, tá bom? Eu tô conhecendo, entre aspas, nesse canal agora Porque eu já sei quem é o dono, que é o mesmo do brasão de armas Vocês me pediram pra assistir esse vídeo aqui sobre o Drácula Então eu vou ver com vocês agora, naquele mesmo esquema de sempre Pra vocês verem as reações Tudo bem! Liga-lão, tá? Porque eu estou usando aqui só 1% do meu poder do tubarão Tá bom? Porque o bagulho é doido, tá? E é isso Esse aqui é a lente que eu comprei na Shopee Até que eu não estou incomodando mais não É, tá bom! Então não vai deixando o seu like, meu esperto, pra ajudar o negão Se inscreva no canal, ativa o sininho e se você for novo ou novo no canal Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Black Sharks aqui, ó Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações E você já sabe o esquema do canal Vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa Direto para o react, é claro Depois da vinheta, valeu! Quero só ver! Claro, meus filhos! Me acompanhem, por favor! Ai, por Deus, eu já tô vendo o pé da merda! E... amém! É tão bom cumprir uma promessa! Amém! 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 para o Imperador Otomano. Enquanto isso continuasse acontecendo, todo mundo ficava de boa, mas em 1447 a Hungria invade a Valáquia de novo e mata Vlad II, seu filho mais velho, Mircea, e toma a Valáquia. Isso enfureceu Vlad, que os puniu severamente. Ele aproveita que os húngaros fazem uma campanha contra os Otomanos no ano seguinte e com a ausência do exército, ele invade a Valáquia e toma a região de volta. Com apenas 16 anos. Mas depois que os húngaros... Mano, tá difícil se concentrar no que ele tá contando com essas legendas aí, bicho. Caraca, eu te proposto, merda. ...perderam a Batalha de Kosovo. Vlad, lá o segundo, volta pra Valáquia e com seu exército expulsa a Vlad de novo, que dessa vez vai pra região da Moldávia pra viver com seu tio. Tio, me ajude! Os húngaros tão querendo me matar! Calma, Vlad. Aqui na Moldávia você tá seguro. Esqueceu. Vlad foge de novo, dessa vez pra Transilvânia, onde é acolhido por um governante chamado João Corvino, que era turcofóbico até a alma e tá virado com Vladislau II, que tocava e pegou na Transilvânia, queimando vilarejos e querendo dominar tudo. Por isso, ele apoia Vlad em uma campanha pra tomar Valáquia de volta, o que finalmente acontece em 1456, quando Vlad III derrota Vladislau II pessoalmente e na base da porrada. João Corvino sabia da importância da Valáquia pra proteção da Europa e treinou Vlad a pensar da mesma forma, Tosteel! Principalmente depois da maior tragédia da cultura ocidental, a Queda de Constantinople em 1453. Nada nem ninguém parecia capaz de parar o rolo compressor otomino. Também. Parecia, porque com Vlad no poder, o bicho ia pegar. Ele parte pra ajudar seu primo a recuperar seu trono na Moldávia e agora os dois governantes se uniriam pra formar uma parede indestrutível contra a invasão turca nos Balcãs. Mas antes de se concentrar nos turcos, Vlad tinha alguns assuntos antigos pra tratar. Pronto, senhor. Descobrimos os nomes dos traidores que mataram seu pai. Não, peraí. Como é que tá citando no livro? Como amar quem você odeia em cinco passos. Queira esse livro aí. Muito obrigado, meu filho. Não brincando, não odeia ninguém, não. E pra mostrar o bom cristão que sou, quero que convidem todos eles pra Páscoa. Vamos fazer um banquete pra eles. Aham, sei. E agora que todos celebramos a Páscoa e estamos em paz, está na hora do prato principal. Espetinho de traidores na brasa. Vlad só queria uma coisa, vingança. Os mais velhos eram empalados na frente de suas famílias, enquanto os mais novos viravam escravos na construção de seu castelo. E quando o trabalho duro dos escravos finalmente terminava... Senhor, os escravos terminaram seu castelo. O que devemos fazer? Assurro em todo mundo. Dezenas de pessoas morreram empaladas com a vingança de Vlad. Mas se você tá achando que Vlad era cruel, não tema. Ele vai ficar muito pior. Ele vai ficar muito pior. Ele criou uma série de regras de conduta que todo o povo tinha que obedecer. E se o povo não obedecesse... Senhor, encontramos essas mulheres fornicando. O que devemos fazer? Matem todas. Senhor, encontramos esses ladrões assassinos. Matem todas. Matem todas. Matem todas. Matem todas. Matem todas. Matem todas. Oxi! Caralho! No caso das mulheres fornicadoras, elas eram empaladas pela vagina e tinham seus seios cortados fora e seus parceiros eram obrigados a comer. Meu Deus! Já no caso dos mendigos, ele resolveu usar um método diferente. Caralho! Sejam todos muito bem-vindos. Esse banquete é feito especialmente para vocês. Aproveitem e comam tudo. Espero que gostem. Aham! Senhor, todos os mendigos já estão comendo. O que devemos fazer? Aham! Matem todos. Mano! Não creio! Porque para ele, pobreza era um flagelo para o seu reino. Com seus problemas de casa resolvidos, agora ele podia se concentrar no seu maior inimigo, o Império Otomano. Ele se une a Matias Corvino, filho daquele João Corvino, e com a benção do Papa Pio II, declara uma cruzada em 1460 para recuperar Constantinopla. Só que nenhum outro reino cristão apoiou. Aham! Mas enquanto isso, o Império Otomano avançava pela Sérvia e conquista a cidade de Semembra, que era governada pelo húngaro Michael Zlahi, que foi considerado um espião. E espiões no Império Otomano eram... cerrados no meio. Mas o que os otomanos não sabiam é que cerrando o cara no meio, eles estavam cerrando no meio o caminho pessoal de Vlad. E aí, você imagina, coisas não muito boas aconteceriam com os otomanos. Agora, para Vlad e Drácula, a treta com os otomanos era pessoal. Mas o sultão já tinha dominado Constantinopla, Corinto, e agora queria a Valáquia de Vlad também. Então o sultão envia alguns emissários pedindo a Vlad 10 mil ducados e 500 homens como sinal de submissão. E aí, primeiro eu quero que vocês tirem esse chapéu de alho antes de falar comigo. E se a gente não quiser? Tá bom. Mas será que eu podia ver esses chapéus mais de perto? Claro! Ele martela a cabeça dos enviados com prego, chapéu, crânio e tudo junto. Só que o sultão Maomé II não consegue acreditar nisso e envia mil cavaleiros para trazer seus emissários de volta. Mas são emboscados pelas forças de Vlad e acabaram do jeitinho que Vlad gostava. E agora era a vez de Vlad atacar. Ele chegava pacificamente em fortificações turcas, falando turco e pedia para os caras abrirem os portões. Os caras abrirem. O próprio Vlad escreveu depois para seu amigo Corvino essas palavrinhas aqui. Nós matamos 23 mil 884 turcos, homens, mulheres, crianças, velhos, homens, sem contar os que queimamos nas casas e os que cortamos as cabeças. O sultão envia 150 mil soldados para acabar com a Valáquia e conquistar as terras de Vlad de uma vez por todas. E mesmo com só 30 mil soldados, Vlad consegue fazer uma arruaça com o exército otomano, contaminando poços de água, enviando pessoas com peste bubônica para o meio do acampamento otomano. Era uma bagunça. e com isso mais de 20 mil turcos foram mortos, com centenas de turcos deixados empalados e que causariam um terror para o sultão e para o exército que os veriam. E aí quando o sultão viu aquela cena horrorosa, ele mesmo disse, Um homem capaz de fazer essas coisas vale muito. Cercado e sem alternativas, Vlad vai até a Hungria, onde é traído pelo seu amigo Matias Corvino que queria ser imperador do Sacro Império Romano. Só que pra isso ele precisava organizar a bagunça na região dos Balcãs e a bagunça tinha nome e sobrenome. Vlad Tepes. Depois de 4 anos preso, Matias solta Vlad e deixa que ele case com a sua prima e deixou instruções claras pro Vlad dizendo que ele não poderia voltar pra Valáquia. E o que você acha que Vlad fez, hein? Mas quando os turcos souberam disso, atacaram a Valáquia com tudo e com 4 mil soldados, por mais brabo que Vlad fosse, não tinha nada que ele pudesse fazer. Vlad foi demortado e morto pelos otomanos e sua cabeça cortada e levada a Constantinopla como prova e o maior troféu do Império Otomano do seu maior e mais terrível inimigo. Sua postura agressiva e implacável deixou um legado na Europa contra a invasão turca, mas ao mesmo tempo deixou um rastro bizarro de cadáveres que até nos dias de hoje impressiona. 80 mil pessoas mortas, 20 mil decapitadas, queimadas, assadas e até cozinhadas vivas. E hoje na Romênia ele é visto como um herói que se levantou contra os otomanos e lutou com todas as suas forças pra preservar a cultura e a religião europeia. Viu? Se alguém é vilão ou herói nessa história, só depende dos olhos de quem vê. Eu espero. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço. Se cuida. E adeus. Vamos juntos. Bom, tá aí, gente. Finalmente o Império Zade pra vocês. Eu gostei pra caraca e... Cara, eu gostei assim desse estilo dele. Pelo visto, no caso do outro canal, ele dedica mais a falar sobre armaduras, peças de armaduras, armas em si e tal. E esse daqui seria mais a história propriamente dita. Eu particularmente gosto de ouvir a história, mas eu sou péssimo com história, mano. Na moral. Tanto que era uma das matérias que no colégio já me dava muito mal. Meu Deus do céu. Era péssimo a história. Então essas paradas que ele falou pra mim, sinceramente, tá soando como se fosse novo. Bom, no caso, eu conheço o Thiagão, tá bom? Do canal lá que eu falei pra vocês, do Brazão em Armas, mas... Brazão de Armas, melhor dizendo. Mas eu vou me inscrever nesse canal aqui também. Deixar o like aqui pro cara, se inscrever no canal e ativar as notificações aí pra dar aquela moral, tá bom? Então, se vocês quiserem mais vídeos dele, já sabem o que fazer. Deixem nos comentários, tá bom? Então é isso, gente. Por favor, se inscreva no meu canal, ativa as notificações caso vocês não tenham feito isso ainda, tá bom? Me ajuda também em dar essa moral aí. E também me dá uma moral lá no meu segundo canal também, tá? O link vai estar também na descrição. Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu!